Onda de calor pode chegar a 63 graus, 63 Celsius, barra 145, 4 Fahrenheit, e onda de frio poderá chegar às mais de 100 graus até 2023. Recentemente, chuvas pesadas e inundações fizeram 200 vítimas no oeste do Japão, enquanto no Canadá uma onda de calor sem precedentes deixou cerca de 70 mortos. Em meio a esse cenário, Juscelino Luz adverte que mortes provocadas por condições meteorológicas extremas podem se multiplicar, caso as emissões de gases do efeito estufa não sejam controladas em dois anos, até 2020. O número de eventos atmosféricos extremos aumentou nas últimas décadas, aponta Juscelino Luz ambientalista e orientador espiritual. Nossa Terra está mais uma vez sendo atingida por fenômenos meteorológicos extremos, incluindo calor e incêndios incontroláveis na Califórnia e enchentes pluviais devastadoras no Japão. Com base nas leis da física, em face do aquecimento global nós temos que contar com eventos mais frequentes e piores daqui a alguns anos. Afirma Juscelino Luz. Tais fenômenos extremos, que incluem tempestades severas, inundações inesperadas e imprevisíveis, ondas de calor e ondas de frio fora de época, já mataram centenas de milhares e prejudicaram milhões nos últimos 25 anos, relata Juscelino Luz, que escreveu vários livros, um deles, que poderia ser usado como bússola para o futuro, foi best-seller no Japão e aqui no Brasil, hoje muito procurado, chama-se Revelações em 2ª edição de 2007. Juscelino Luz fala que as mudanças climáticas estão aumentando a frequência e a intensidade de eventos extremos do tipo, fazendo com que seja mais difícil que governos se preparem futuramente, respondam a desastres e de consequência significativa. Enquanto, muitos estão vendendo a informação, que não existe aquecimento global, o mundo é cor-de-rosas. Procuram fugir de conversas negativas para não assumir responsabilidade, ou atribuem, os eventos criados pelos humanos, a níveis do seu karma, do sânscrito, trânsio. Karma. Empale, Kama. Ambos os termos significam, literalmente, ação. É um termo de uso religioso dentro das doutrinas budista, hinduísta, jainista, psique e teosófica. No hinduísmo, karma refere-se ao efeito que nossas ações geram em nosso futuro, tanto nesta como em outras vidas, após eventuais reencarnações. Significa, que estamos passando as responsabilidades para terceiros e esperar assim, que os outros façam para nós, o que nos é de direito fazer, ação e reação, é o mesmo que sentar à beira do mar e esperar pelo tsunami, é como vive a sociedade que cria subterfúgios para se justificar de sua fuga e medo. Por outro lado, para os administradores mundiais, significa um custo de bilhões ou trilhões de dólares para governos mundo afora, e um impacto incalculável sobre vidas humanas. Observe, que as enchentes no Japão deixaram 200 mortos. Mudanças climáticas agravam riscos. Mário Ronco Filho Jornalista Assina o nosso canal no Youtube, e compartilhe com seus conhecidos, amigos e parentes, contribua. Você poderá estar nos ajudando a favorecer toda a humanidade, de seu like. Deus te proteja e sejam todos bem-vindos.